A CIDADE NO BRASIL Nem cachorro vai olhar pra vocês Olha aqui ó Presta atenção Olha aqui, olha aqui Vocês nunca batem desse aqui Ae, conhece All Star né? É esse? É os Allstrap Ô tio Dá foto? Tira uma foto nós aqui Tem dinheiro, tem dinheiro Pode vir Vem cá, vem cá, tira uma foto Tá vendo ai qual é que é? Com nós vai tá sempre o conforto bonitinha Haha, fora pra vida É isso mesmo? Sábado se você acorda Eu já não te disse que eu não quero você andando com esses moleques? Meu, nós tava lá primeiro, não foi não meu chão? Eu sei que esses moleques roubam aquele fuma Eu já falei isso pra você Eu tava lá primeiro Chegou, chega Já arrumou a casa? Já, mãe Já rezou? Já, mãe Pô mãe, não tô enganando não, mãe Tem que te mostrar um tênis que eu vi ontem aqui Vim aqui na loja Dá uma olhada nesse All Star, meu Quanto quer ter, amor? Ô moça Quantos tá esse tênis aqui? Tênis aqui Tênis aqui Tênis aqui A vida é louca Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fácil, irmão Logo mais vamo arrebentar no mundão De cordão de elite Dezoito que late Põe no pulso Logo um bright Que tal? Tá bom De lupa bochilão Bombeta branca e vinho Champanhe para o ar Que pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo Eu odeio ostentação Pode rir Rima Não desacredita não É só questão de tempo O fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros É povinho Eu lamento Vermes Que só faz peso na terra Tira o zói Tira o zói Vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra E eu não era assim Eu tenho ódio E sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim? Vida louca, cabulosa O cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas Eu que, eu que Sempre quis um lugar Gramado e limpo assim Verde como o mar Cercas brancas Uma seringueira com balança Desbincando pipa Cercado de criança Ho, ho, brau Acorda sangue bom Aqui é capão redondo Tru não Pokémon Zona chua em vez É estresse concentrado Coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu for resistir Pioque Eu já vi meu lado bom Na UTI Meu anjo do perdão Foi bom Mas tá fraco Culpa dos imundos Do espírito opaco Eu queria ter pra testar E ver Um malote Com glória e fama Embrulado em pacote Se é isso que cês querem Vem pegar Jogar no rio de merda E ver vários pular Dinheiro é foda Na mão de favelada É mó goela Na crise Vários pedra Noventa esfarela Vou jogar Pra ganhar o meu Money vai e vem Porém Quem tem tem Não cresço zói Nem ninguém O que tiver que ser Será meu Tá escrito nas estrelas Vai reclamar com Deus Imagina nós de Audi Ou de Citroën Indo aqui Indo ali Só pante Vai e vem No capão No apurar Vou colar Na pedreira Do São Bento Na fundão No pião Sexta-feira Para 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 De tanto solar O luar representa Ouvindo Cassiano Rá Os gambé não aguenta É mas se não der Negou Que que tem O importante é nós aqui Junto no que vem O caminho Da felicidade ainda existe É uma trilha estreita É em meia Selva triste Quanto cê paga Pra ver sua mãe agora E nunca mais vê Seu pivete Embora da casa Dá o carro Uma groca E uma fal Sobe cego De joelho Mil e cem degrau Quente é mil grau O que o guerreiro diz O promotor É só um homem Deus é o juiz Enquanto Zé Povinha Pedrejava a cruz E o canalha Fardado Cuspiu em Jesus Ró As 45 do segundo Arrependido Salve Perdoado Ed Dimas O bandido É louco bagulho Arrepia na hora Dimas Primeiro vida louca da história Eu digo glória Glória Sei que Deus tá aqui E só quem é Só quem é Vai sentir E meus guerreiros de fé Quero ouvir Quero ouvir Meus guerreiros de fé Quero ouvir Mão Programado pra morrer Nós é Certo é Certo é Certo é Firmeza Não é questão de luxo Não é questão de cor É questão que fartura Alega um sofredor Não é questão de preza Negoita é essa Miséria Traz tristeza E vice-versa Inconscientemente Vem Na minha mente Inteiro Na loja de tênis O olhar do parceiro Feliz de poder Comprar o azul O vermelho O balcão O espelho O estoque Que é modelo Não importa Dinheiro é puta E abre as portas Dos castelos De areia Que quiser Preto e dinheiro São palavras rivais É Então mostra Pesses cu como é que faz E seu enterro Foi dramático Como o blues antigo Mas de estilo Me perdoe De bandido Tempo pra pensar Quer parar Que cê quer Viver pouco como rei Ou muito como um zé As vezes eu acho que Todo preto Como eu Só quer um terreno No mato Só seu Sem luxo Descalço Nadar no riacho Sem fome Pegando as frutas No cacho Aí truta É o que eu acho Quero também Mas em São Paulo Deus é uma nota de cem Vida louca Vamos Não tem ideia Não tem nada 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 Então vai que vai Vem que não velho Então vamos ver Fica aqui não Vamos lá Fica pra dentro E aí tio Vamos colar ali no movimento Colar ali no shopping Ali E trocar ideia com as mina ali Fazer um peão Nós dois Vai com as mina E aí